Vamos compartilhar com vocês a receita do bolo de chocolate da minha filha, que é um segredo. Ela diz, ah, eu vou dar os meus segredos para tuas inscritas. E tá cheio de segredinha desse bolo, que fica muito saboroso. No decorrer do vídeo, vocês vão ver como é que é. E também um passeio pelo jardim, pelo gazebo, atendendo pedidos dos inscritos que querem se inspirar e copiar esse gazebo. Então, vamos mostrar um pouquinho dele, um pouquinho mais. Alfredo me corrigiu, não é gazebo, é uma pérgola. Eu sempre falo gazebo. Vamos compartilhar como é que ele foi feito, a inspiração para vocês. Depois o bolo de chocolate, mas antes eu quero agradecer o carinho de vocês, a amizade. A gente tá tão distante e tão próximo. Conversamos, essa troca, vocês me dão muitas alegrias, vocês me ensinam muito com seus comentários, falando de coisas, da vida. E agora, nas redes sociais, a gente tá se encontrando e se conhecendo. E se quiserem saber um pouquinho mais, lá no Instagram é arroba anajahashmitz. Vocês me encontram lá. Sejam todos bem-vindos à minha vida do campo. Eu sou anajahashmitz e os que estão chegando novos agora, sejam todos bem-vindos. Se gostam da vida no campo, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de deixar o like. É com esse anoitecer nostálgico que nós começamos a mostrar os nossos dias aqui morando no campo. Essa é mais uma obra do Alfredo. Ele fez esse gazebo sozinho, idealizou e montou. Era um sonho antigo meu. Foi usado madeira tratada. Essa parte de cima é feita de eucalipto, roliço, todo tratado. Aí o assoalho nós usamos pinos. Ele fez toda uma alicerce com eucalipto, que é mais resistente. Usamos no assoalho um deck também, tratado de pinos. E aqui eu fui incrementando tudo, colocando mais obras dele, né? A mesa que ele fez, o banco, a poltrona. E assim fomos, ornando esse pergolado. E nesse espaço nós fizemos belas reuniões com a família. É um lugar para tomar um chimarrão, receber um amigo, fazer festas. E aqui fizemos até casamento. Já faz uns bons anos que nós fizemos esse pergolado. E aí, tá ele resistente, resistindo ao tempo. Agora, nosso projeto é trocar esse assoalho. E eu quero fazer uma pintura, fazer uma nova decoração nele. A minha ideia era colocar no teto. Se vocês forem fazer, o ideal é botar aquela fibra de acrílica ou de vidro no teto, até para proteger os móveis que ficam abaixo. Aqui no sul faz muito frio, chuva, vento. Isso acaba estragando os móveis. E a minha ideia era ter colocado antes. Mas passou o tempo e a gente fez. Como não tínhamos experiência, não colocamos. No futuro, quem sabe, a gente coloca um telhado aqui para deixar os móveis permanentes. Porque eu coloco... Sempre quando tem sol, o tempo está bom, eu coloco os móveis. Ali faço todo um cantinho especial. Aí quando o tempo anuncia que vai chover, eu começo a guardar tudo, colocar tudo para dentro de casa. Para manter. Se não, os móveis não resistem ao chuva. Já aproveitei que eu ia dar uma varrida, já fiz umas podas. No inverno, a gente poda para o sol entrar e secar. E se vocês tiverem outras perguntas que querem saber de tamanho, altura, mande nos comentários que o Alfredo vai ter o maior prazer em responder. E agora vamos para casa, que nós vamos preparar o nosso bolo de chocolate. A minha filha vai preparar. E aqui estão os ingredientes. No decorrer do... Quando ela fizer o bolo, eu vou falando, mas eu vou deixar na descrição todas as quantidades deste bolo. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ela é muito rápida para fazer esse bolo. E agora tem o segredinho que ela fala. Eu nem sabia desse segredo. Ela que inventou. Coloca o azeite na forma. Azeite não, o óleo de soja. E sabe o que ela coloca para forrar a forma? O achocolatado. Nós usamos o Nescau, que é mais docinho. E não podemos desperdiçar nada desse bolo, que é uma delícia. É muito bom. Eu estou aqui nem o tio Bruno. Tinha um tio nosso que dizia. Quem faz é ela, mas a receita é minha. Essa receita eu ganhei de uma colega na faculdade. Ela foi inovando, fazendo do jeito dela. Tinha um papelzinho todo surrado que andava aí rolando. Eu nem sei onde está, mas ainda tenho guardado com essa receita. E ela pegou e começou a fazer. E ela é rápida. Quando a gente pensa que ela vai iniciar o bolo, ela já está com ele pronto. E ela vai iniciar o bolo. Quando nós abrimos a porta à noite, quando chegamos, entra uma revoada de mosquitos. E nós temos no jardim a citronela. Fui lá, peguei galhos de citronela para fazer um arranjo. Vai enfeitar e já deixar protegendo contra os mosquitos. Se tu tem citronela em casa ou capim cidró, usa, faz. Aí espanta os mosquitos. É um ótimo. Não deixa eles entrarem dentro de casa. Agora na porta. Quando eles verem o cheirinho, já vão da marcha reta. Enquanto o bolo aça, vamos dar um passeio pela casa. O que vocês acharam do meu arranjo de citronela? Diz que protege a casa e agora na época dos mosquitos. É um ótimo arranjo. Estou espalhando pela casa. Coloca em garrafas, em copos. Tem por todos os cantinhos, tem um arranjo com citronela. E ela exala um cheiro, assim, um perfume muito bom. E aqui está a nossa cozinha. Nossos enfeites. As escritas sempre me pedem pra mostrar que querem se inspirar nos meus crochés. Querem o barrado desse aí. Uma hora eu vou fazer um vídeo. Eu sou canhota, então é muito difícil pra mim fazer uma coisa pra mostrar pra vocês que vocês que não são canhotos não vão entender. Só os canhotos. Agora eu vou fazer um curso pra canhotos. E o bolo tá chegando no ponto. Sequinho. Ele é super rápido de fazer, super rápido de assar. É uma delícia. Agora vamos pro recheio desse bolo. Esse recheio é super simples. Aqui chamamos de negrinho, mas é feito com uma lata de condensado, ou uma caixinha, e uma xícara de nescau, ou achocolatado. Chocolate da sua preferência. Só colocar, fazer a mistura e levar ao fogo. Mexendo sempre pra não grudar o fundo e nem queimar. Até chegar ao ponto desejado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vocês viram como ficou o fundo do bolo Ele ficou todo molhadinho E com aquela calda que derreteu o óleo com o chocolate Fez uma caldinha bem gostosa Dá até pra comer Rapando o restinho da forma E ela é toda habilidosa Pra fazer tudo E agora ela recheia Eu nem sabia que ela recheava Eu não lembrava Eu comia e nunca percebi Eu disse, tu vai rechear o bolo Ela sempre recheia Como a gente não percebe as coisas E olha que chique Eu já boto as mãos Ela é toda cheia de modernidades Tudo próprio dessa gurizada de hoje Música Música Casa com vida É aquela em que a gente entra e se sente bem É aquela que se arruma pra ficar com a cara da gente Arruma todos os dias Mas arruma de um jeito que sobra tempo pra viver nela E reconhecer nela o seu lugar Música Esse é o meu neném Fez o bolo Pra nós Mas não aparece nunca É toda tímida É uma menina bicho do mato Que Deus de pequenininha cuidava da casa Lavava a louça E aqui tá uma foto mostrando ela Nos afazeres da casa Música E aí gostaram da receita? Eu me delicio comendo esse bolo Ele fica muito bom Eu gosto de botar bastante mel por cima Porque aí fica molhadinho o sabor E ela faz numa rapidez Inacreditável Muito obrigada pela companhia Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto